Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Superiose E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei quando eu fui no cinema assistir ao Kamehater Beyond Generations, tá ligado? E se você não viu esse vídeo, eu vou deixar na descrição pra você ir lá ver E ela acha que não tem nenhum spoiler, eu apenas comento sobre o filme bem brevemente, sem nada, bem por cima Apenas, né, basicamente falando que eu achei ele muito bom E no começo do vídeo também eu mostro o cinema, mostro as coisas que tinham pra você comprar Eu mostro, né, mais ou menos o rolezinho Basicamente eu mostro como é ir ao cinema no Japão Inclusive nesse vídeo eu mostrei algumas coisas que eles vendem, né, inclusive as coisas que eu comprei aqui Porque no cinema, quando você vai aqui no Japão, sempre tem uma loja dentro do cinema Que vendem coisas referentes aos filmes que estão em cartaz Ou seja, nesse dia que eu fui, tinha coisa de Kamehater, tinha coisa de Venom 2, tinha coisa de Matrix Tinha coisa de Poderismo do Chefinho 2 e de outros animes, tá ligado? Tinha também coisa da Marvel, que eu acho que tava Eternos e em cartaz, não sei Mas, é, é isso Bom, e pra começar eu vou mostrar coisas que eu não necessariamente comprei Mas que eu peguei gratuitamente, peguei de graça Peguei, tipo, só foi lá, pego e ia embora Que são esses cartazes aqui, né, que eu chamo de pôster Porque eu uso como pôster, tá tudo aquilo ali Peguei no cinema de graça, tá ligado? Isso aqui, porque não são pôsteres, são cartazes promocionais dos filmes que vão lançar Então se você for lá hoje, hoje no momento que eu tô gravando Você não vai ver isso aqui, do Beyond Generation Você vai ver antes do filme lançar, tá ligado? Porque aqui, ó, tem a data do negócio Atrás, como é filme de Kamen Rider, né, pra criança Então tem negócio pra você pintar e tudo mais É mais pra você, um cartaz pra você lembrar Que o filme existe É óbvio que tem gente que coleciona isso Tipo, tipo eu Mas no geral, não No geral, eu já vi um monte de... Sempre que eu vejo essa vitrine com os cartazes Eu vejo um monte de japones assim Pegando assim, tipo, pega um desse Pega um daquele, um daquele e põe na mochila E dobre, põe na mochila, tá ligado? É meio que pra usar como lembrete do dia Que o filme vai lançar, tá ligado? Eu vejo a imagem, vejo o bagulho Ah, eu vou no cinema nesse dia E é isso Acho que é pra isso que os japoneses no geral fazem Mas eu vou lá pegando pra colecionar mesmo Tem uma pasta com um monte desses filmes aqui Às vezes é filme que eu nem gosto, tá ligado? Só acho a imagem bonita Ou eu penso, por exemplo, tipo esse aqui, ó Esse filme aqui Esse pôster aqui Esse cartaz aqui Que eu nem sei que nome desse filme E tipo, ele dobra, ele é grande, tá ligado? Tem um monte de informação aqui Tem atrás também, ó Como é atrás? Tem um monte de coisa aqui Você vê, né? Tipo, é um cartaz, não é um pôster Dá pra usar como pôster Mas não é essa ideia do negócio Eu acho Olha lá, tem aqui Então se pergunta o que eu tô pegando esse aqui Porque, bom, eu acho Na minha percepção Que isso aqui é um filme de anime, né? Do estúdio Do estúdio Que faz o Viagem de Chihiro, né? Eu tenho um amigo que gosta muito De Viagem de Chihiro E desse estúdio Então eu vou mandar isso aqui pra ele De alguma forma Vou entregar pra ele Quando eu encontrar ele pessoalmente Que é o Sr. Kaique Santana Então, né? Ele, inclusive, que fez A logo e a identidade do canal Então Eu peguei isso aqui pra ele, tá ligado? Pra mim Isso aqui não custou nada Literalmente não custou nada Eu sei que ele vai gostar muito Eu acho E se isso aqui não for Do estúdio Do Ghibli 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 Viagem de Chihiro Se não for Do estúdio Desse Chihiro Se não for Eu jogo fora, tá ligado? Porque, mano Se não for Eu peguei a toa isso Mas tudo bem Outro que eu peguei também Foi o pôster do The Batman Tá ligado? Que atrás, olha lá Tem um monte de informação do filme E no Japão Ele vai lançar no dia 11 de Março Eu nem gosto do Batman, tá ligado? Mas eu decidi pegar porque É bonitinho Provavelmente eu tenho várias pessoas Vários amigos que gostam Então talvez eu possa Presentear algum deles Algum dia com esse pôster aqui Eu gosto mais do Maranhão Mas o Batman também Tá da hora Também peguei do Caso Fantasma Que é um filme que eu gosto muito De todos os filmes Que ligado? Dos originais Daquele remake lá de Com as meninas lá 2015, eu acho Eu não sei Mas o que eu mais gosto Desse filme Com certeza É a música Nossa Senhora, mano Que moça Com certeza eu vou assistir Esse filme Quando lançar Meu Deus, que da hora Também peguei Um filme, obviamente Do melhor edal Que existe no mundo inteiro Que é o Homem-Aranha Os pais da Man Tá aqui Peguei esse pôster Bonito Cartaz, Nossa Senhora Também peguei O do Resident Evil Que vai sair, né Acho que vai sair Dia 18 De 28 não 28 de janeiro Vai sair finalzinho de janeiro Daqui a pouquinho Vai estar lançando Essa insanidade aqui, ó Eu não curto muito Eu curto zumbi Mas eu nunca cheguei A zerar e jogar Todos o Resident Evil Eu joguei apenas Os 5 E acho que só os 5 Só cheguei os 5 Beleza E por último Mas não menos importante Eu peguei, obviamente O pôster do filme De Camarada do Saber Aqui, ó Vai sair dia 28 No mesmo dia Do Resident Evil, mano Dá pra ver os dois Do mesmo dia Que bonito Olha lá, ó Camarada do Saber E atrás também tem Informações do filme E, mano Eu queria botar ali Mas não tem espaço Só começar a colocar aqui Colocar aqui Aí vai colocando pra cá Eu acho que dá Ah, vou tirar aqueles Sem que tá ali Ali depois Eu vou trocar Acho que deve ter uns 5 pôster pra pôr ali A mais Talvez eu possa pôr Eu também Do Homem-Aranha Ou também do Sonic Não sei Nossa, o Sonic Eu quero muito O caractaí do Sonic 2 Mas tudo bem Mas é isso Esses foram os pôster Que eu peguei de graça Então me custou exatamente Zero de dinheiro Então vamos agora Para as coisas Que eu paguei Que são as coisas mais Em cranas Que tá aqui Bom, as primeiras duas coisas Foram esses negocinho aqui Que pode parecer também Que é um pôster Mas é meio É um plástico meio durinho E atrás é assim Tá vendo? Meio tibi Porque isso aqui Basicamente As crianças usam Elas colocam isso aqui Eu ponho a folha por cima E desenho Para não riscar a mesa Tá ligado? Só que eles Obviamente Eles colocam com desenho De Kamen Rider Que é referente ao filme Que é de Levi's E tem o de Saber Que apesar de ser um filme De Kamen Rider É um filme de crossover também Então tem o do Saber Na forma final Também o Blades E o outro menino lá O Espada O Espada é o único Que tem uma forma final Que na verdade É só os três combos Do livro Mas tudo bem Então tá aqui Mano, olha isso O trio principal De Saber São dois azuis E um amarelo Nem para o Esse aqui Ser ultra cor Tá ligado? Isso também atrapalhou Meu Deus do céu Eu não sei se vocês lembram Mas teve um dos primeiros vídeos Do canal Que eu tive Tinha um Um desses aqui Do build De todos os Kamen Rider Da época do Dio Que ficava aqui Os dois aqui Aí eu acabei trocando Porque começou a entrar Muito poster Assim Eu troquei Esses negócios Pelos poster Mas eu ainda tenho Tá ligado? Eu ainda tenho Eu tenho vários Desses negócios aqui Eu tenho da época Do Soldier Do Kiramedia Do Luparendia Não sei se eu tenho Mas também tem Do build Do Dio Eu não sei se eu cheguei a comprar Mas Eu tenho vários Então eu tenho mais dois Fora minha coleção Em Kisana Outro que eu também comprei Apenas pela coleção Entre aspas São essas duas Cartelas de adesivo Que sempre tem também Nesse filme de Tokusatsu Pode ser até o filme Do Soldier vs. Parandia Ou Kiramedia vs. Soja Ou filme solo mesmo De verão Sempre tem Que é uma cartela Tá vendo? É todo mundo na forma Normal Entre aspas Assim né Na forma Da série mesmo Todos os Raiders Esse aqui no caso É do Levi's Só que tem o filme Tem o Aqui ó Beyond Generations Ali ó Escrito Tudo mundo assim Beleza Eu também tenho isso aqui Do build Do Dio Do Dio Eu sei que eu comprei A cartela de adesivo Do Saber Eu não sei Porque o Saber Eu não cheguei aí No cinema V Saber Triste Bem triste Mas tudo bem E dessa outra cartela É a versão Tibi Tá ligado? Tá vendo? A versão meio desenho Ó Bem legal Tem a forma deles Humanos aqui ó Todo mundo junto aqui ó Que bonito Ó tem até o O Saber aqui O Cross Saber De intruso Ah tem o Tom Aqui Agora que eu vi Isso aqui Apesar de ser do Levi's A maioria Tem uns que é do Saber Também Então isso é da hora Isso é incrível E atrás é assim ó Lembro que na época Do Rio Soldier Eu comprei uns 4 ou 3 cartelas Dessa Pra usar Pra colar Tá ligado? Aí eu Mano Mas esse desenho é ruim Porque ele fica Ele fica descolando Ele fica saindo Então É bom pra colecionar mesmo Pra usar não Pra usar não Não vale a pena Eu também peguei um desse aqui Que é bem maior que os outros Tá ligado? Quer ver? Esse aqui É que eu mostrei agora há pouco E esse aqui é o de agora Qual o tamanho? É bem maior mano Isso aqui é um bagulho Pra você guardar as páginas Guardar as páginas Dos negócios Não tô vendo? Dá pra Por umas coisas assim Mas Mas Além de ser do Revice aqui Do Revice e do Vice Tá ligado? E é brilhoso Mano Olha isso aqui Atrás Tem todos os Kamen Rider Da Era Race Da Era Race E da Riva também né Tem o Zero One E o Saber Aqui ó Kamen Rider Store Mano Isso aqui é um item Vindo diretamente Da loja do Kamen Rider De Tóquio Então por isso Que eu peguei Se fosse só essa parte aqui E atrás fosse inteiro rosa Escrito Kamen Rider Saber Ou Kamen Rider Não Kamen Rider Levi Se o Kamen Rider Beyond Generations Eu não ia pegar Mas Tem todos os Kamen Riders Tá bonito Essa imagem Tá escrito Kamen Rider Store Então eu posso usar Como pôster também Posso deixar aqui assim ó Tá ligado? É um bagulho Não dá pra ver direito Mas eu tô vendo Então eu sei quem parto Cara é muito Muito da hora Tá escrito ainda ó Kamen Tá aqui ó Kamen Rider Nesse letreiro Não sei se vai Dá pra ver direito Mas tá escrito mano Confira em mim Tá escrito E por último Mas não menos importante Ou melhor O bagulho mais importante O bagulho mais da hora De tudo Que eu comprei hoje Que O mais caro também É isso aqui Uma caixa Branca Vazia Mentira Não tá vazia Óbvio que não tá vazia Pelo amor de Deus E dentro dessa caixa Incrível Tem Não sei porque eu tô fazendo suspense mano Se as pessoas estão vendo esse vídeo Ela provavelmente já viu na thumb Ou no meu Instagram Ou no Twitter Então Não sei porque as pessoas fazem suspense no YouTube Quando vai mostrar uma coisa que a pessoa já mostrou Ou que a pessoa já sabe que ela vai ver Mas tudo bem Eu acabei de fazer isso Tô meio refutando Mas veja mano Veja só Que bagulho da hora Estou com muito medo de derrubar isso aqui no chão Porque vocês sabem como eu sou Eu derrubo tudo Então Pega aqui lá com cuidado Com cuidado E veja É uma caneca de Kamen Rider Que tá escrito Também novamente ó Kamen Kamen aqui acabou Começa o R Rider Com todos os Kamen Rider Do Kuga Até O Saber E com o Revice no meio Porém O que fez eu definitivamente Ficar com vontade de comprar isso Porque não foi meio barato Foi acho que R$1.800 Foi Isso aqui ó Na Goia Escrito Bem aqui Exato Mano Cara é uma caneca oficial Oficialzinho Da loja do Cadê Da loja do Kamen Rider Aqui ó A logo Do Kamen Rider Store Aqui Uma caneca oficial de Kamen Rider Escrito Na Goia mano A cidade em que eu mais gosto Do que eu moro no Japão A cidade em que eu mais vou A maioria dos vídeos que vocês vão assistir Aqui do canal Que eu tô na rua Sem tirando os de caçada Porque de caçada eu gravo tudo aqui Na minha cidade Mas é tudo em Nagoya mano Todos os filmes que eu vou no cinema Todos os rolês Que tem no canal Todos os vídeos de cinema Todos os vídeos De uma loja incrível Que tem um monte de coisa É tudo Aqui ó Nessa cidade ó Decore o nome Na Go Já me perguntaram se eu moro em Kyoto Já me perguntaram se eu moro em Qual foi a outra cidade que falaram Falaram Kyoto Falaram Nossa eu não lembro Mas sempre me perguntam se eu moro em Tóquio Em Kyoto Em Não mano Meu Deus Na Goia Eu não moro em Nagoya Mas eu considero como se eu morasse lá Então pra mim já tá bom Bom e por fim eles me deram também Quando eu entrei na sessão Um bagulho desse Bem sem graça Só um pôster Que atrás tem um código assim Não sei pra que serve isso Mas pra Acordação mesmo Então Muito foi isso Tudo que eu comprei Tudo que eu peguei De graça também né No cinema Vários Pôsteres Vários negócios Comenta aí Se você gostou de um vídeo desse Que daí na próxima vez Que eu for ver algum filme Que tem as coisas Pra comprar Porque tipo Tem GoCard Quando eu vou Não tem pra comprar nada Mas quando tiver Talvez no filme de verão No próximo Super Sentai Com o Levi's Talvez tenha Então se quiserem Faça outro vídeo assim Então vocês comentem Deixa o seu comentário Seu Comenta aqui O que vocês acham De sacaneca aqui mano Achei muito da hora Achei muito Muito incrível Então é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis Bom Antes de ir embora Eu vou mostrar mais uma Mostradinha aqui ó Todo mundo ó Kuga O Ryuk O Ryuk O Ryuk O Ryuk O Ryuk Ali o outro ali ó Fai escondidinho Ó Blade O Denô ali Pequeninho Aí tem o Decade Bem atrás do Levi's Só pra dar aquele Aquele cheiro O Ryuk O Ryuk O Ryuk O Ryuk O Ryuk Já começando Vem o Dabur O Oz Aí ó Force O Wizard Aí o Gain O Ghost X8 Aí o Diô Aí o Build Ali escondidinho Aí o Zero One E o Saber E o bagulho Fica bem aqui ó Que nem o do Maco Scott Tá ligado Maravilhoso Maravilhoso Não tem nada Não tem nada Não tem nada aqui dentro Tem um card